Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Maranata do Ministério a Viva Então estou regravando esse tutorial, já fiz ele há muito tempo atrás Faz uma qualidade inferior e tudo mais Então estamos trazendo aí uma cara nova, beleza? Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar os sininhos para receber as notificações A notificação não, as notificações, tá bom? Bom, e se você quiser ser meu aluno, link na descrição, vamos lá? Bom, introdução dessa música aqui Dó menor, tá? Lá bemol Mi bemol E depois Si bemol, tá? Acho que o microfone está meio fora, né? Pronto, agora ficou melhor De novo Dó menor Lá bemol Mi bemol Si bemol, tá? Eu estou usando aqui aquele bom e velho piano com pad, né? Ok Depois se você quiser saber mais do timbre aí, me pergunta aí que eu te falo, tá? Isso aqui é o Classic Pianos, que é uma livraria da Norde aí que eu venho Mas isso aqui é um outro assunto Sobre esses acordes, tá? A gente vai trabalhar então a introdução da música, tá? Então eu vou fazer aqui algumas formas aqui, tá? Até você decidir aí qual é a melhor forma que você vai usar, tá bom? Vou começar da forma mais simples, tá? Beleza Então O Dó aqui Aqui a melodia Cai no Dó aqui, ó E na mão esquerda, lá bemol Beleza Aí agora vai cair no Mi bemol aqui E depois no Si bemol aqui, tá? Pode ser aqui, ó Só o oitavo Apesar que o teclado não vai ter esse Si bemol aqui, né? Então Tá? Então a gente pega um pouco mais pra cima Vamos oitavar isso aqui Vamos lá Beleza Beleza E aí cai no Si bemol aqui Vou fazer bem devagarzinho Vamos lá Aí você vai vendo as notas aí Ok Bom Essa aqui é a forma mais simplificada, tá? Eu, particularmente Eu gosto de fazer Usando meio que corde melo de algumas partes Eu gosto de tocar aqui, ó Beleza Eu vou passar a forma como eu gosto de tocar pra você ver Tá? Então o Dó-Minó você vai fazer aqui Viu que deu um Dó-Minó com sétima É com sétima, tá vendo? Beleza Aí faz Escorrega o dedo aqui pra cá, ó Beleza Ó, de novo Aí vem pro Lá bemol aqui, ó Vê aí os dedos que eu tô usando, hein? Aí o Mi bemol aqui Beleza E o Si bemol aqui Mais uma vez, devagarzinho Ok Ok E por fim a forma como eu toquei ainda agora, tá? Você vai fazer aqui, ó Oitavado Beleza Fica mais igual a música, né? Mais uma vez, tá? Ó Beleza Aí escorrega aqui pro Dó Pro Ré, quer dizer, né? Cai no Dó aqui Tá? Tô falando da mão direita, né? Si bemol Sol Si bemol Si bemol Fá Ok Tranquilo Fez a introdução, tá? A música tá em Lá bemol, né? Fez a introdução Que que vai rolar aqui Tá Lá bemol? Nossa, a música tá em Dó menor Sei lá que tom que tá essa música Deixa eu olhar os acordes aqui Tá em Mi bemol Beleza? Então a música tá em Mi bemol É... E aí o que acontece? Vai entrar cantando, tá? Agora o que você vai tocar Vai depender de quem está com você Você tá tocando sozinho? Você tá com banda? Com quem que você tá? Se você está com banda Essa parte do Tu és a minha luz A minha salvação Você pode fazer a introdução Entendeu? Aí eu prefiro até o... A ideia do chord melody aqui, ó Tu és a minha luz A minha salvação Cadê a letra? Me renderei Tá vendo? Tá? É a mesma idade que eu fiz na introdução Se a bolada está Não tem mistério Mas se você não tiver Com banda Eu aconselho você a tocar acorde Tá? Então assim Vai por mim Que fazer isso aqui sozinho No piano Dependendo do teclado Que você tem Não vai ficar bom Tá? Então Você pode vir pro Dó menor Escrachado aqui, ó Tu és a minha luz Tá vendo? Bem Tá bom, ó Tu és a minha luz A minha salvação E eu te renderei Tá vendo? Mais de novo Tá? O que eu estou fazendo aqui De dedilhado, ó Fácil, fácil Beleza? Beleza, então Beleza, aí vem pra cá, né? Aí Vai ter a parte depois do O, 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 né? Que vai ser Lá bemol Si bemol Dó menor Mi bemol Si bemol Tá? Então Se você for tocar com acordes Beleza, né? O, 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 O Tu és santo Ó senhor Beleza? A segunda Tu és digno É a mesma coisa, né? É Lá bemol Si bemol Dó menor Tu és Di bemol Si bemol Beleza? Agora Se você está com banda Mudou Tá? Na música O tecladista faz algo aqui Tá? Tá? Aí vem pro Mi bemol Acho agora, né? É Pode ser aqui Aí depois Vai pro Si bemol Vai ser Tá? Então Você pode ficar Aí depois Mi bemol Vou passar pra você Tá? Então Vai dar aqui Beleza? Tá? Depois No si bemol Vai ser aqui Ó Depois No domenol Vai ser aqui No mi bemol Vai ser igual O domenol E termina aqui No si bemol Beleza? Então Tranquilo Então Você tem duas opções Segurar o acorde Ou fazer isso Tá? E aí Pra aqueles mais Washpeiros E tudo mais Aí você sabe Que você tem outras opções Aí você pode vir aqui Entendeu? Aquele que já são mais Veia Com isso aqui Pode vir aqui Beleza? Passada aqui Então Vamos pra parte Do Só em ti Confiarei Lá bemol Mi bemol Dó menor Si bemol Tá? Aí depois vem Lá bemol Dó menor Mi bemol Si bemol Até aqui Tá? Eu vou tocar os acordes E vou falar aqui a letra Então ó Só em ti Confiarei Eu nada temerei Pra sempre A letra Cadê eu irei? Pois eu sei Que vivo estás Um dia voltará O céu Pra nos buscar Pra sempre Reinarás Até aqui Tá? Você pode Aqui não Aqui você vai ter que Ou segurar Ou fazer o dedilhado Você pode fazer Só Em ti Ou aqui Aqui Em ti Confiarei Eu nada temerei Beleza? Pode fazer isso Os vorspeiros De plantão Podem usar Aquela técnica Da terça oitavada É só um monte de coisas E aí eu preciso ir me organizando aqui Senão eu me perco Essa música vai acontecer o seguinte Na primeira vez que ela cantar O Aleluia Ela volta pra Lá bemol Tá? Então ela vai fazer aqui Pra sempre reinarás Aleluia Beleza? E aí cai na introdução Beleza? Beleza? Aí Chega Né? 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 Agora faltou Nó Pronto Tomar cuidado Pra não passar O teclado De cinco oitavas Voltou a música Inteira A segunda vez Do Só em ti Confiarei Ela faz Aleluia Segura O si bemol Tá? E cadê? Me perdi Tá? Tá Eu tô olhando a primeira parte Pera aí Cadê? Pronto Ó Vamos lá Aí a segunda vez Ela faz o sol Em ti Confiarei Eu nada temerei Tudo mais Né? E aí quando chega No Aleluia Ela Do si bemol Aleluia Aí ela vai pro solo Com a base do solo De guitarra Né? Que é Dó menor Si bemol Com baixinho em ré Mi bemol Aí vai vir agora Si bemol E lá bemol Repete Tá? Dó menor Si bemol Com ré Dó Mi bemol Ficando doido já Si bemol Lá bemol E aí termina no Mi bemol Tá? No mi bemol Vai ter um fraseado aqui Que eu vou passar pra vocês Agora aqui Tá? E aí vocês vão Pegar aqui a ideia Então o fraseado Vai ficar aqui Na hora que terminar o solo Né? É Cadê? Si bemol Mi bemol Aí já vai cair no mi bemol E vai fazer isso aqui Tá? Tá? Beleza? Aí depois vai fazer aqui Ó Tá? Já eu passo pra vocês Expliquem Beleza? Vou fazer mais uma vez E aí explico Ó Bem devagar Na mão esquerda Você vai mudar pra cá Ó Tá? Beleza? Tá? E de novo Ó O que que tá rolando aqui? Tá? Aqui tá rolando o seguinte Tá rolando um mi bemol Tá? Aí tá rolando um mi bemol Um lá bemol Com mi bemol Tá? Por isso que eu tô mudando o baixo aqui Porque como você vai tá solando Se eu fizer só o baixo aqui Ó Não vai dar certo Ó Olha isso aqui Bem toscão Ó Não ficou legal Tá vendo? Então o que que você faz? No mi bemol Você faz aqui E no lá bemol Você fecha Tá? Você pode fazer aqui Pode fazer aqui Pode fazer com o dedo que você quiser Tá? Então ó Bem devagarzinho Pra você pegar Ó Tá? Mi bemol Lá bemol Com mi bemol Ó Mi bemol De novo Si bemol De novo Tá? Beleza Ok? Vai começar a cantar o Vem Jesus Quais são as opções que você tem Pra fazer essa parte do Vem Jesus? No comecinho Fica esse baixo pedal aqui O que que é baixo pedal? Quando fica segurando o mesmo baixo, né? Vem Jesus Vamos pegar aqui o mi bemol Vem Jesus Tá? Pode ser aqui ó Vem Jesus Vem Jesus Tá vendo? Maranata Ora vem Senhor Jesus Beleza? Vem Jesus Vem Jesus Tá vendo aí? Maranata Ora vem Senhor Jesus Tá ó Mi bemol Lá bemol Com mi bemol Lá bemol Si bemol Beleza? Falei lá bemol Era mi bemol, né? Vamos de novo Então Mi bemol Lá bemol Com mi bemol Mi bemol Si bemol Ok? Aí Depois Quando entrar os instrumentos Aí Não vai mais ter baixo pedal Então vai ser Mi bemol Mi bemol Lá bemol Mi bemol Si bemol Beleza? Aí vai se arrastar até o final da música Vem Jesus Vem Jesus Maranata Na hora que subir Você pode fazer o dedilhado Ritmo Se quiser Vem Jesus Vem Jesus Maranata Na hora vem Senhor Jesus Beleza? E aí Você vai ter essas opções De fazer aqui Ou de Manter a ideia Do Entendeu? Então você pode Manter a ideia Também depois Vai ficar Também vai dar certo Tá vendo? E aí Aqueles mais ligeiros Vai com o oitavado Entendeu? Vai dar certo De boas Beleza? Aí vem pra cá Ok? É isso aqui Basicamente Vai desenrolar Em cima disso Jesus Tá aqui Vem Jesus Maranata A hora vem Senhor Jesus Aí acaba Em Mi bemol Beleza? Eu dei uma ajeitada Na cifra E vou disponibilizar Ela aí na descrição Do vídeo Tá bom? Na descrição Também tem O link Pra você ser meu aluno Estudar comigo Ter suporte comigo E tudo mais Tem também O link Do meu novo ebook Que é Destravando as teclas Que são exercícios Pra ciclo de quartas Tudo mais Vários tipos de acordes Aberturas Pra destravar a tua mão E aí No meio desses exercícios Eu coloquei Dezoito possibilidades De subsync Então se você quer Dominar a Reharmonização Lá tem Um monte de Dominante Lá pra você usar Dezoito tipos É coisa pra caramba Tá bom? E tem também Outros links Na descrição Ok? Um abraço Pra você Fique com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau